Oi gente, bora fazer um picolé chica bom? Receita super fácil, eu fiz questão de trazer aqui pra gente porque tá um calor danado, mesmo dando uma esfriadinha ainda tá muito calor, então a gente merece tomar um sorvetinho, chupar um sorvete no final da tarde, né? Mas antes já sabe, já deixa o seu like aqui no vídeo, já compartilha esse vídeo lá no grupo da sua família pra todo mundo aprender a fazer esse sorvete que, gente, é muito fácil de fazer. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve no botão aqui embaixo, clica no sininho pra você não perder nenhuma notificação de receita nova. Toda terça e quinta tem uma receita nova, um vídeo super novo pra você aprender e fazer aí na sua casa. Então bora pra receita, a gente só vai precisar colocar todos os ingredientes no liquidificador, bater tudo, colocar nas forminhas e depois esperar ele ficar durinho e já era, gente. Tá pronto o nosso picolé chica bom. Então a gente vai colocar no liquidificador o creme de leite, a água, o doce de leite e o chocolate em pó. Bate tudo aí bem batidinho. E depois você pega as suas forminhas de picolé e vai enchendo aí. E aí você vai levar pro freezer por aproximadamente uma hora, até ele começar a dar uma endurecida pra você colocar o palitinho. Então quando você vê que já tá ficando meio durinho, você tira do freezer, coloca os palitinhos. Aqui em casa eu não tinha palitinho de sorvete, eu só tinha canudinho e deu super certo. Depois que você colocou todos os palitinhos aí, você volta o seu picolé pra geladeira e espera mais ou menos umas 5 horas pra poder desenformar ele, pra ele ficar bem durinho. Quando você vê que ele tá bem durinho, você pode desenformar. Uma pergunta, você gosta mais de picolé ou de sorvete de massa? E aí você usa água quente pra desenformar, você passa água quente aí só na parte que você vai desenformar. Se você não for chupar todos os picolés, você só passa a água na parte que você vai retirar os picolés e o restante você guarda no freezer de novo. Se você quiser, você pode derreter chocolate e mergulhar o seu chicabon no chocolate também, que fica muito maravilhoso. Faça esse picolé, né gente? E fica igualzinho o que a gente compra no mercado. Então bora pegar todos os ingredientes aí e bora fazer esse super picolé. E até a próxima receita. Obrigado. Tchau.